Fala aí galera, pera aí, esse aqui é o Felipe Kacenco, vídeo número 22 sobrevivência. Vocês estão vendo que eu tô gravando com aquela ceia, porque eu fui tentar gravar, galera, só aquela com uma empréstia, meu mãe crassou, então eu tô gravando com aquela inteira, tá? Mas enfim, eu só bem óbvio fiz essa salinha aqui, tá? Pra vocês querem os nossos eventos, eu vou ficar fazendo esse episódio como um episódio especial, tá? Ou sexta, você vai enfrentar o dragão nesse vídeo, tá? O nosso camarada Inter-Gragon. Só que eu não se culpe, eu vou... ...queimar ali uns ferros, tá? E é o seguinte, não lembro se eu falei com vocês no último episódio, eu vou colocar isso pra ser uma corre com o dragão por aqui, galera. Que eu acho que eu era capaz que eu faça, tá? Pra que eu fosse amar alguém melhor em construções pra fazer comigo, tá? Pensei que ia chamar o seu fã, mas eu não sei se ele é, tá? Mas se eu se lembrar que eu vou falar com ele, tá? Lembrando que eu não fui pra Inter-Citica nesse episódio. Lembrando que se eu enfrentar o Inter-Gragon, a série não acaba, tá? Tá correndo bastante coisa, tá? E aí eu fiquei só até um momento de trabalho feita. E aí a gente pode correr até o risco de ficarmos sem pressa, galera. E aí eu fui pra mim. Pum. Por enquanto é só. Ai, comigo. Eu fui pra mim. Eu fui pra mim o que se quer. Eu fui pra mim o que se quer. Eu fui pra mim o que se quer. Eu fui pra o pass... a santa do dragão. Então bora lá. Eu acho que esse episódio pode ser capaz que ele fica com quase uma hora, mas vai ser como especial. Só que eu sei uma coisa, eu vou passar o cartilhaço A caça caiu pra mim então cara Eu peguei que eu peguei que faça isso de alguma forma Porque em off galera Eu acabei colocando lá pra caça Eu acho que eu acabei levando as linhas Se que sei lá Tá Só falta um Então você vai colocar que era 6 E aí Galera, o que vai ser no 1, 2 e 3 que eu fui cá Só insisto Eu tive que levar coça Eu acabei esquecer que eu fui a caixa coça e só volto Então, só volto Aliás galera, tem coça mesmo Tá Porque lá não tem Eu acho que tem iluminação mesmo Então, bora lá Vai ser assim Pulou Não tem mais coloca Galera Digam, 1, 2, 3 e Não tem mais coloca Não tem mais coloca Vai ser uma série antiga nossa aqui Que eu acabei tipo Cancelando Se não me engano Minecraft com mods Se não me engano Se não me engano Está Agora, o que eu queria saber Onde caam os Camaradas Sabemos que como a criação Pode socar feira Eu não te bote Nossa, ficar no pacífico Fiquem as vezes que eu me esqueço Porque em off galera Em off eu solto no pacífico Aí eu falo Um Stiller Um Est prêmio Um Est practico Um Est réussito E se o canto estiver comigo pra cá, sacou ficando por fogo. Eu fiquei no fio, galera. Fiquei no banner novo. Fiquei o enter trago no banner. Fiquei o piquei o piquei o piquei o piquei o piquei o piquei. Eu tenho se meio que não tem gente, galera. Ganho, nunca eu tenho nenhum enter man, galera. Será que a atualização com o piquei tirou os cê enter mans? Ai, não, 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 não... Teu ruim, galera! O enter dragon socou Fernando que bote em mim! Mer... Eu não sei o que aconteceu, eu não sei se não tem mais Ender, mas isso aqui tá, aparecer com o Tens, eu vou ouvir isso com o seu fã, eu acho que ele sabe, ele ficou o Ender Dragon a uma série terrícia, mas, ah, quem é Interman, sim, só que eu acho que nem foi, nem Mercedes que eu acho que não tinha mais розação, não posso? Errou pelo menos! ... ... ... ... ... ... ... Galera Galera Eu sou uma sista, uma sista pode ser acontecido, sabe? Como cálculo que pode ser capa-neste, como comigo, como comigo, tá? Ah, um episódio sobre vivência, pouco comigo, tá? Não, mas... Errou o problema Quer dizer, é um pouco mais caro Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL Vou colocar o pão aqui agora E quem soquei o peixe galera É que eu tenho bastante arquipressa na manga tá? A CIDADE NO BRASIL 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 Ele fica, fica, há um homem, tem que ficar, vamos lá, se chamar com ele, cá. Tchau, tchau. 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 Errou. 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 Lá. Errou. 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 Cancelar um pouco mais aqui. Errou. Okay. Então, me falem aí nos comentários que vocês comportam com essa proposta de mais um episódio sobre vivência, poucos os comensos, tá? E aí 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 Vira o Anger Dragon, me chocola pra porca que pariu! Vira o Anger Dragon, me chocou pra porca que pariu! Vira o Anger Dragon! 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 Vira o Anger Dragon!